Fala turma, espero que esteja tudo bem com vocês. E aí chegamos a quase dois anos de investimento. A gente tem um acumulado, graças a Deus, de 72 mil reais. E eu espero que esses vídeos possam de alguma forma te estimular a fazer você estudar um pouquinho mais sobre o investimento e você começar a investir. Lembrando que eu geralmente aconselho as pessoas que têm contato comigo a entender e estudar um pouquinho mais sobre o investimento, mas não só sobre o investimento em ações, mas investimento em negócios próprios. A gente está falando aqui de investimento em ações que no máximo vão te trazer, se você for um cara muito bom durante os últimos anos, de 15% a 20% anual. E se você abrir um negócio próprio, esses 15% a 20% você tem mensal. Dependendo do tipo de negócio, você pode chegar até 50% ou até mais de forma mensal. Mas isso, lógico, que vai demandar muito tempo seu. Então, não é novidade que a gente precisa ter realmente um investimento do nosso tempo para a gente poder conseguir agregar valor para as pessoas e de alguma forma receber esse valor de volta em forma de dinheiro. Então, para quem já trabalha, essa realidade é muito complicada porque você já passa aí 8 horas, 10 horas trabalhando. Então, como é que você vai fazer a criação de um negócio? Sendo que você precisa também viver e ter tempo para a sua família. Então, a forma que a gente pode, a gente que já trabalha, tem para poder investir e diversificar um pouco o nosso risco, aumentar o nosso capital e até mesmo preservar o nosso patrimônio, talvez uma das alternativas seja investir em renda fixa, investir em ações, em fundos imobiliários e até em ações americanas ou até mesmo de outros países. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é um exemplo de carteira, da minha carteira própria, da minha carteira pessoal, que aí eu estou em um planejamento para poder chegar nos 100 mil reais. Então, eu espero que nos próximos meses eu possa chegar nos 100 mil reais, mas realmente eu preciso falar para vocês que esse não é somente um único investimento que eu tenho. Eu tenho outro tipo de investimento, eu tenho outros negócios também, eu tenho uma loja também, mas nada fora da realidade de uma pessoa comum. Então, eu entendo aqui que eu não tenho um patrimônio gigante, como vocês veem aí em outros canais, mas eu tenho um patrimônio de uma pessoa que trabalha há mais de 20 anos no mercado. Então, tem corrido atrás, tem se esforçado, eu já peguei um deslotado, igual a muitos de vocês, e aí acredito que a minha carteira de investimento é uma carteira bem modesta, mas é a carteira que está dentro da minha realidade. Então, vamos deixar de conversa, jogar conversa fora, vamos ver como é que está a carteira de investimento. A gente chegou aí no valor total de 72 mil reais. Como é que está a nossa carteira? Vocês lembram que nos últimos vídeos eu mostrei que a gente começou lá em meados de junho de 2019. Lembrando que o meu objetivo naquela época era chegar no valor de 50 mil reais. Eu cheguei nesse valor de 50 mil reais, mas logo depois eu tive que me desfazer das minhas ações para poder abrir um outro negócio. Então, lá em meados de junho de 2021, pelo menos aí um ano, depois, um ano não, dois anos de investimento, eu cheguei em 50 mil reais. Na época, os meus aportes eram bem menores, bem mais modestos, mas eu cheguei em 50 mil reais, vendi todas as minhas ações com um ganho muito bacana e aí abri um outro negócio. E aí, depois disso, eu mantive uma carteirazinha lá de mil reais, mas eu não estava conseguindo focar tanto nos investimentos, tanto estudar e acompanhar. Então, eu acabei deixando um pouco de lado para poder me concentrar em outras coisas. Então, logo mais em setembro de 2022, eu voltei realmente a fazer investimento de novo, a estudar um pouco mais, a acompanhar o mercado financeiro e voltei a fazer os investimentos e dessa vez agora, focado em acumular 100 mil reais. E aí, provavelmente, o que vai acontecer é que quando eu tiver esses 100 mil reais, eu vou ou investir em outros dois negócios ou talvez eu vá transformar essa carteira em uma carteira previdenciária. Ou seja, eu vou levar ela e vou aumentar até um valor, para que tenha um valor significativo de recebimento todo mês, para que no futuro eu possa viver realmente somente dessa carteira e dos outros negócios que eu tenho. Mas isso é uma coisa que vocês vão ver nos próximos vídeos. Então, eu fui fazendo outros investimentos. Ou seja, que lá no mês de junho de 2023, eu já tinha aí no valor de 33 mil reais, que estava com patrimônio acumulado de 35, ou seja, estava com a valorização de 1.500 reais. E isso aqui, turma, é somente a parte do investimento e a valorização. Isso aqui não está contabilizando a parte de recebimento de dividendos, que aí eu vou mostrar para vocês um pouco mais na frente. Já em meados de novembro de 2023, eu já estava aí com 50 mil reais. E hoje, no mês de março de 2024, eu estou aí com 72 mil reais de patrimônio, sendo que 3 mil reais seria a mais se eu vendesse as minhas ações. Ou seja, eu comprei, essa minha carteira custou 69 mil reais, que foi dinheiro aplicado no meu bolso. Ela teve uma valorização de 3 mil reais, ou seja, tem 72 mil reais hoje investido. E se a gente for falar um pouquinho sobre proventos, como é que está a minha vida aqui, né? Eu já tive um recebimento bacana de proventos aí nos últimos anos, mas se a gente olhar aqui, a gente tem aí um recebimento mensal todos os meses, mas de forma significativa, lá no mês de agosto de 2023, eu tinha tido um 239 reais de recebimento mensal. E aí lembrando, né, que você vai ter variações no recebimento de dividendos, por quê? Para cada tipo de ativo, você tem uma periodicidade diferente no recebimento de dividendos. Ou seja, você tem ações brasileiras que elas pagam uma vez ao ano, tem ações que pagam duas vezes ao ano, tem ações de empresas que pagam quatro vezes ao ano, e há pouquíssimas empresas que pagam todos os meses, certo? Quando a gente fala de fundos imobiliários, eles estão diferentes. Então, fundos imobiliários, eles pagam todos os meses, eles têm uma regularidade muito maior, e é muito bacana para você que quer um tipo de investimento que você possa viver de renda, né, que você vai precisar receber todos os meses. Se você, no caso, for comprar ações, a única coisa que você vai ter que fazer é acumular um período e dividir aquele período por 12, né, para você poder consumir ali nos 12 meses. Mas isso vale para cada um, tá? Vale para o momento de cada um e para a particularidade de cada um. Ou seja, agora em março desse ano, no caso, para esse mês agora, eu vou receber um total de 328 reais, tá? E aí, boa parte disso eu vou ficar recebendo porque são fundos imobiliários que pagam todos os meses. Mas vão ter meses que as ações vão pagar, então esse recebimento vai um pouco mais para cima. E alguns meses essas ações não pagam, então eu fico somente com o recebimento mensal dos fundos imobiliários e de outros ativos que eu tenho, certo? Lembrando que boa parte desse 72 mil reais ele está dividido em uma diversificação, até para proteger meu patrimônio, né? Então ele tem uma diversificação que é o seguinte, ele está diversificado em 33% em fundos imobiliários, ou seja, 33% desses 72 mil reais eu recebo em forma de dividendo todos os meses. Eu tenho 23% em ações, né? Que são ações que têm uma prioridade diferente, que pagam a quadra 4 meses, 2 meses, 6 meses ou até 1 ano. Eu tenho fundos de investimento, tá? Esses fundos de investimento são basicamente renda fixa. E eu tenho alguns ETFs americanos que são de empresas americanas, ou seja, 20%, tá? Basicamente essa é a minha carteira, é uma carteira bem diversificada. Provavelmente nos próximos meses eu vou estar fazendo umas mudanças, vendendo alguns ativos que não fazem mais sentido para mim e vou estar fazendo novos aportes. A previsão é que nos próximos 4, 5 meses eu consiga chegar a 100 mil reais, tá? É interessante demais eu documentar isso porque eu espero que isso possa estar te ajudando e eu espero que você tenha coragem de poder começar os seus investimentos, tá? Essa é uma realidade de qualquer pessoa. Toda pessoa que começa a investir, a única coisa que ela se arrepende de não ter começado antes, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Lembrando, essa carteira de investimento não é para mostrar quanto eu tenho, é para que você se inspire para você estudar sobre investimento. Lembrando que aqui eu não vou dar dicas de investimento, nem quais as ações você deve comprar. Isso você deve fazer por conta própria porque é o teu dinheiro que está em jogo. É importante que você aprenda a fazer. E não tem nada de difícil. Se você parar, dedicar nos primeiros dias 10, 20 minutos para poder ver um vídeo, aprender, estudar, ler um pouco, comprar um livro aí de 10, 20 reais para poder aprender sobre investimento, você vai conseguir. Então não precisa você começar com mil reais, dois mil reais de apostas. Você pode começar com 10 reais, 20 reais, ver como se comporta e ir aprendendo com isso. Eu espero que isso possa te ajudar. E até a próxima.